Olá, queridos irmãos, aceitem todos a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deste lado, falando com todos vocês, teu amigo e irmão em Cristo, pastor Lucas Reis, mais uma oportunidade que os céus têm nos dado de estarmos aqui neste quadro Minuto com Deus para ouvirmos a instrução do Senhor para o nosso coração. Os psiquiatras da contemporaneidade dizem que uma das necessidades básicas do homem é a segurança. Contudo, o Salmo 91 diz que nossa maior segurança está em Deus. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Se lermos e relermos este lindo Salmo, veremos que em Deus temos abrigo e proteção e que todo conforto, segurança e afeto que o coração do homem anseia, somente ele pode dar. É bem provável que jamais veremos um anjo aparecer na nossa frente, mas a promessa que Deus fez de nos dar segurança é certa e verdadeira. Aqueles que vivem em comunhão com o Senhor possuem a verdadeira segurança e proteção. Fique tranquilo, Deus está acampando os anjos dele ao redor da sua vida. Mesmo que você não os veja, você está sendo guardado pelo poder do sangue de Jesus. Deus em Cristo vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim os céus nos permitirem.